Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando duas formas bem simples de como você pode estar tirando print no M53 Caso você tenha um e quer estar tirando print e não sabe como Vou estar aqui mostrando duas formas bem simples de como você está tirando prints nele Bom pessoal, a primeira forma bem simples é a forma que quase todo mundo conhece Aquela forma bem tradicional que é só você estar dando um clique aqui no botão de ligar e descer E no botão é de volume menos, você vai dar um clique neles ao mesmo tempo Está dando um clique aqui Está vendo pessoal que já tirou o print? A gente está acessando aqui Aqui o print que a gente tirou E a outra forma pessoal é você apenas passar aqui o lado da sua mão na tela Pode ver que capturou aqui a tela, tirou o print novamente Pode ver aqui E é basicamente isso pessoal Essa segunda forma é uma função bem interessante Se você se interessou em estar ativando essa função Vem aqui no canal que eu já gravei esse vídeo mostrando como você está ativando essa função E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima